Opa! Peraí! Peraí, Chico! Não, Chico, está gravando? Não, está louco? Não está gravando não Quero ver! Por favor, por favor! Ajuda! Ajuda para fora, desciada! Peraí! Peraí! Rafa, boca de garrafa. Brabo, hein? Deixa eu ver se eu tá gravado. Tá, tá. Ó o pôr do sol aí, ó. Bom demais, hein? Isso aí, pessoal. E aí, pessoal. Bezerra bruta. Bom demais, João. Toca lá, João. Toca lá, toca lá. Tá com medo do quê? Tá correndo bezerrinho, João? Não. Ela pulou aquela lá, ó. Ela pulou aquele trem lá, ó. Pulou? É, agora eu fiquei com medo. Fechou lá, né? Você no céu. Fechado. Que moço! Bora, bora. Esse bezerrinho... Para aí, João. Não, não, não. É louco. Você vai tocar o bezerrinho pro lado de lá, ó. Tem que levantar ele. Levanta ele lá, levanta ele lá. Tem lá um... Um, dois, dois, dois pra levantar ele. Ó aí, pessoal. Bezerrando aí, ó. Bonito, hein? Vai. Será que precisa fechar esse? Precisa, claro. Por quê? Porque sim. Por causa. Não, mãe, não tem nada de vocês ficarem aqui pra mamar. Eles não me dão carga nele. Não, mas não vai mamar aqui. Não, mãe, eu vou tirar leite. Não, isso aqui tem que desleitar. Não bate nisso, não, João. Vai, vai. Vamos lá. Passou não, moço. Toca o bezerro, João. Vai, vai, vai. Toca, toca, toca. Sai lá, sai lá. Vai. Na porra. Vai. Vai, bezerro, vai. Vai, vai, vai. Vai, João. Fecha lá, vai. Fecha, fecha, fecha. Aí, esse, ó. Entra aí, entra, 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 entra. Cuidado, não aperta, não aperta, não aperta, não. Ai, Galilho. Aqui, ó. Agora, minha esquina esquerda aqui, vou derrubar um bezerro aqui. Esse, nozinho aqui, é melhor. Vai. Vízerra, vou morrer, caraca. Morreu, parra. Não, assim, apai, que tá feio. Ah, vai, que é o bezerro preto. Vai, vai, João. Você não dá conta de pegar um bezerro, tá feio, bichinho? Ih, João. Monta nele logo aí. Que montar, né, pra montar, não. Não, não, não. Arraba aqui, João. Não, deixa ele sozinho. Vamos ver se você vai derrubar o bezerro. É. Ele é do tamanho do bezerro. Só ele pode derrubar o bezerro. Pode machucar, não. Mostra aí, João. Tá com medo da vaca? Não. Tá com medo da vaca aí. Pega o pescoço. Moça, a vaca não entra aqui, não, João. Pera. Não. Seu pai ensinou a derrubar o bezerro lá, não? Deixa eu pegar nele. Deixa eu pegar nele. Não, você é grande, ratinho. Vou machucar o bichinho. Tá bom, João. Tá bom, tá bom. Pegou, agora que ele pegou. Não, João. Não sei. Pera aí. Segura ele aí, João. Eu queria você montar. Agora eu pego. Agora eu juro que eu pego. João. João. Gente. João. João. Deixa o bichinho, João. Vamos pegar. Não, deixa o bichinho. Só mais essa vez. Não, deixa o bichinho, João. Vamos derrubar. Não, João. Agora eu derruba. Você não dá conta. Não, deixa o bichinho. Então vai no preto, eu quero ver. É, monta nesse aqui, ó. Filma aqui, Efim, que eu vou botar o João Vitor ali em cima. Não, não vou te soltar, não. Pera aí, bora aí. Vou mostrar aí. Bora aí, bora aí. Vamos escolher uma vítima aqui pro João Vitor. Não, não vai. Pode, isso aqui, ó. Deixa ele embora. João, para de correr atrás do bezerro, moço. Chico, eu quero montar nisso. Não, vai montar no bezerro, em Fiote. Não, não é grande. Não, não, não. Monta na vaca lá fora, lá. Não, vai, Chico. Coloca ele lá em cima, vai. Monta lá na vaca lá fora, lá fora, lá. Eu monto, eu tô coragem. Eu quero montar, eu quero montar nisso. Não, mas isso aí é tudo brabo. Não, ela filma. Não, ela filma. Eles não param quieto. Para assim, naquele ali, ó. Não para. Não tá suando. Não para quieto. Para. Não para quieto. Vamos tentar, né, Agu. Não para quieto. Vai, Chico. Vai lá. Não para quieto. Mais um, mais um, mais um, mais um. Mas você só coloca a bunda na darda. É, lógico. Você solta ela ali. Ó, bezerro. Isso aqui já virou bagunça, né? Mas, ó, o bezerrinho tá de boa, tá? Não machucou ele. Tá de boa. Tá tranquilo. Ó. Passa a mão nele. Já ouviu, todo mundo tá aqui, hein? Eu desafio, Clebe. Você vai deixar hoje um vídeo? Passa a mão naquela vaca. Já ouviu, tá? Que bichinho bonito aí, ó. Eu sei. Ô, Clebe. Ô, Clebe. Clebe. Eu te desafio você passar a mão naquela vaca. Pronto. Morreu a paca. Falou, Júlio. Eu desafio o João Vitor. Falou. Eu desafio o João Vitor.